e isso aqui é um aviso que eu vou falar se inscreve no meu canal porque não estou mais aguentando 1,3 por cento do meu canal é escrito diminui por 100 isso mesmo mestre da matemática 99,3 não, nossa, sou burro demais 99,6 não são inscritos no meu canal é isso mesmo você está assistindo o meu canal e não é inscrito você vai ver porque literalmente eu tô perdendo a voz vou morrer que literalmente eu tô perdendo a voz para falar com você que não é inscrito esses vídeos demoram uma eternidade para fazer é mas eu disse é um cocô caguei é mas esses vídeos não são interessantes também caguei só escreve você está vendo aqui se inscreve automaticamente e aí e aí E aí e aí E aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL